As lavas do vulcão em erupção que Leua, no Havaí, ameaçam rodovias, criando a possibilidade de as autoridades terem que ordenar que milhares de pessoas deixem a área antes que as rotas de saída sejam bloqueadas. A lava de uma grande fissura nova invadiu terras de cultivo seguindo rumo a uma estrada de terra litorânea, que é uma das últimas opções de saída para cerca de 2 mil pessoas do sudeste da maior ilha do Havaí. Acredita-se que mais fendas de lava se abrirão entre casas e campos, cerca de 40 quilômetros ao leste do pico do Quileua. Legenda Adriana Zanotto